A adoção de boas práticas tem aumentado e evoluído nas cadeias produtivas da bovinocultura brasileira, mas dessa matéria muito ainda há para ser feito e explorado em favor da produção e do rebanho. Quem fala pra gente sobre bem-estar animal é a professora e coordenadora do curso de zootecnia da FASU, Lívia Carolina Magalhães. A entrevista é do Cairo Rodrigues. Bom dia, Márcia. Isso mesmo, estou aqui com a Lívia Magalhães, direto lá de Uberaba, Minas Gerais. Bem-vinda aqui ao Noticiário Tortuga, Lívia. Obrigada, obrigada, Cairo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema tão importante. Com certeza. E o tema é bem-estar animal. Hoje, eu queria que você falasse um pouquinho aí, Lívia, quais os reflexos que o produtor, que sempre se adequando às normas de bem-estar animal, quais os reflexos que ele tem dentro da sua propriedade? O que a gente tem falado muito, que nós que atuamos nessa área de bem-estar animal, é que fazer o bom é a coisa certa a se fazer, é o melhor que nós podemos fazer todo dia no campo. E isso tem reflexos positivos. Às vezes, a gente é chamado pelo produtor, o que eu vou ganhar com isso? Isso é uma pergunta muito importante, mas o primeiro ponto que a gente quer esclarecer aqui, que nós devemos, numa mudança de pensamento, de atitude, ter uma conscientização de que é possível criar os animais de uma forma diferente. E os estudos já estão mostrando isso. E quando você começa a ter esse novo olhar, a ter novas atitudes em relação ao manejo, você começa a ganhar brindes, que é o que a gente fala que são os reflexos positivos na pecuária. Então, se você trata bem um bezerro desde o nascimento, se você dá uma colostragem para ele, boa, se você cura bem o umbigo, você vai diminuir chances de mortalidade, chances de morbidade. Quando você trata bem os animais, o tratador tem a vida mais facilitada, porque é muito mais fácil você tratar animais que são dóceis, do que animais que são aversivos, que são agressivos, que dá dificuldade para você no dia a dia de manejo, e ainda te coloca em risco. Acidentes são muitos no curral que a gente tem observado, por conta dessa falha de manejo. Então, a gente percebe que é possível modular o comportamento dos animais, e isso é desde a infância, fazendo uma boa adoção de boas práticas de manejo, a gente consegue ter uma série de resultados positivos. Vamos pensar sempre que o estresse tem relação negativa com vários pontos, com a reprodução, com a apresentação do cio, com o próprio parto, com os bezerros, com a mortalidade, então não é bom o animal estressado. Então, ter as boas práticas de manejo te reflete positivamente como um todo na fazenda. E essas boas práticas aí de bem-estar animal, elas também refletem na produtividade? Com certeza. Havia um paradigma de que é acreditar que a gente falar de bem-estar animal é minimizar o sofrimento dos animais em questão de não bater, não deixar o animal exposto ao sol. Isso são pontos super importantes que fazem parte desse elemento do bem-estar. Mas o bem-estar animal, a gente costuma classificar ele como ele tem influência nos cinco domínios que o animal está inserido. Esses cinco domínios são saúde, a nutrição, o ambiente, o comportamento e tudo isso influenciando nos estados mentais dos animais. Por que hoje o bem-estar animal está sendo tão levado em consideração, mesmo sendo uma ciência já lá da década de 60, de 50? Porque foi comprovado cientificamente que os animais são capazes de sentir. E uma vez que isso tem uma importância, muda a nossa forma de enxergar os animais lá na fazenda. Por quê? Porque nós passamos a ter consumidores mais exigentes em relação a isso. Se você pegar a União Europeia hoje, que é o berço do bem-estar animal, os consumidores são altamente exigentes na condição de alimentos que eles vão consumir baseados em criatórios que têm sustentabilidade, em criatórios que têm essas boas práticas de manejo. Mas se você pensar que as boas práticas de manejo estão relacionadas como um todo na fazenda, por exemplo, quando eu vou fazer ordenha, eu faço uma boa limpeza de uberi, eu tenho uma boa ordenhadeira funcionando com uma boa pressão de vácuo, eu tenho um tratador altamente treinado, então ele sabe como manejar aquele animal, ele sabe como operar a ordenhadeira, tudo isso melhora a qualidade do leite, tudo isso melhora o comportamento do animal, ou seja, vários pontos positivos se você começa a observar. E eu tenho certeza que cada dia mais, mais produtores vão se adequar a essas normas de bem-estar animal e nós vamos ter aí uma produtividade muito melhor e com os animais aí com muito menos estresse e muito mais saudáveis, né Lívia? Gostaria muito de agradecer pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, cara, foi um prazer e estou à disposição sempre. Um abraço. E aí 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 E aí